E aí, pessoal? Eu vim falar hoje de um filme pra vocês não assistirem, pelo amor de Deus, que é o Pandorum. Eu caí nessa armadilha, vamos dizer assim, porque eu vi ali que tinha o Dennis Quaid, pensei que poderia ser uma meia-bomba, né? Vamos dizer assim, não poderia ser uma coisa completa, de podre, mas é um filme muito, muito ruim. Nossa, parece um filme em baixo orçamento, com uns alienígenas absurdamente ruins, é ridículo. Não tem porquê, sabe? Pelo amor de Deus, não assistam. Tá na Amazon Prime.